Eu esqueço onde fica o meu inventário, porque assim, o inventário é o botão X, que interagir é o Z, o botão de X, mas eu fico apertando o S aqui, sou burro, pronto, caveira tá ali, eu tenho caveiras, tá, isso aqui é o que, isso aqui é um breu aqui, Eu vou tocar nesse relógio, mas eu tô ligado que eu vou morrer Oh, nossa, quem diria, né, essa desgraça parecendo um missal já, né, interage com a porra do relógio e eu morro, nossa, quem diria, né, bando de filhos de uma piranha Tá bom, tá, eu preciso descobrir como matar a merda da florzinha lá Matar não, não, eu preciso Eu preciso fazer algo É isso, eu queria que eu interagir com isso aqui Não traduziram, eu acho que seria tipo uma cama confortável, eu sou péssimo em duas Qualquer uma dessas coisas aqui que eu fizeram não dá certo Já entendi, pior que aquela ponta realmente foi na verdade Desenraizar e arrancar são as maneiras próprias de X Eu esqueci qual é a maneira própria de uma flor, é rasgar ou desenraizar Ah, vai se ferrar ou... Calma, vamos com calma, o que que é isso aqui? Um dos avançadores bloqueia o caminho, vai se foder Tá Ah, eu entendi, ó Isso aqui provavelmente tem um passarinho Se eu não me engano tinha um passarinho invisível aqui, eu acho E ele vai comer o bagulho lá Eu sou um gênio Medicina, é aqui? Isso é trancado, alguém está gemendo aí dentro Ah lá Medicina, você tem alguma? Ele cuspiu em você Ah, vai cuspir na puta da sua mãe, arrubado Pô, velho, eu estou tentando ser amiguinho aqui O caba me humilha, velho Tá bom Então eu preciso matar essa miséria aqui Ó, eu vou fazer isso e eu vou morrer Então vamos com calma Vamos com calma, vamos com calma Que tudo tem, não tem o seu time Vamos tentar interagir com isso aqui Abrir a porta Olha Algumas asas Aí que tá, velho Eu preciso, tá ligado, como posso dizer De uma forma de abrir aquilo ali Mas Vamos lá Vamos com calma, vamos pensar aqui Vamos tentar usar o cérebro aqui Tá bom Vamos com calma Vamos com calma Essa árvore vai precisar de alguma coisa Concordar Não há nada que eu possa fazer com você Fique quieto Mano Ué, eu não posso passar por aqui Quando eu nos assustadores vou criar o caminho Ah tá Nossa, eu confundi com o chão Eita, bicho lindo de cego É assim Todas as coisas aqui são artificiais mesmo Acho que é a gente Não, calma Elas falaram muito de desenraizar E rasgar Mas e se eu só arrancar? Nossa Minha, nossa senhora Eu quase quebrei minha xícara de café Misericórdia Mas enfim Um grito estranho E a linda flor desaparece Porra, custoem Caramba, meu Pessoal, que era tão burra assim Vamos lá Agora que eu já matei Eu ouvi Eu ouvi seu grito feio Eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi Ah Bando de psicopata do caralho Ah sim, nossa promessa Aqui está Pólvora branca Ah, pólvora branca é medicina, não? Uuuuh Vocês viram Mas foder Vocês viram Eu não quero saber Tchau Eu vi a garota lá Calma, a pessoa segura a grave Ei Me dê isso Eu entrego Vai, eu não entrego Vai, eu não entrego Eu jogo Eu vou Pó Traz as grátis Vai Vou lá Vida a noite Ah Ah Espera um segundo Não tenho Sem isso Sem aquilo Não posso usar isso Ah, sem aquilo que eu arrumo Caralho Quebrou o barbado aqui A gaiola caiu As jogadistas Aparecem Arrombar a porta Arrombou a gaiola Algo invisível escapou E agora Vai estar desbloqueado o caminho Tá vendo? Eu sou um gênio, cara Aí vai estar o caminho pra cá Vou até salvar o jogo aqui Em homenagem a vocês Enfim Eu não sei se vou pra direita Ou vou pra esquerda Pra cima e direita Vamos ver o que é isso Prozulizio está envenenado Parece que o sapato Sem cores Ah, não Vai tomar no pulo Eu acho que eu me lembro Mais ou menos daquilo ali Eu preciso de um sapato Específico Então vamos pra cá A água está selada Pelas caveiras E era aqui O puzzle Que eu fiquei preso Se liga Uma lavanda Não Era isso aqui Que me deixou preso Da última vez É o seguinte Tem uma sequência De caveiras Se vocês podem ver Se eu não me engano Tinha uma pista Disse em algum lugar Eu acho que vai vir Um demônio agora É porque Nesse jogo aqui Eu já espero de tudo Acho que era aqui mesmo O livro chamado Soldado Caveira É aqui mesmo Havia um soldado Seu país foi arruinado E ele havia morrido Mas ele não percebeu Nenhuma dessas coisas Até mesmo na morte O soldado O soldado patrulhava Começando no centro Das ruínas Do castelo Começando no centro Das ruínas Do castelo E ele olhava Para a frente Direita Aqui ó Frente Direita Esquerda Frente Direita Esquerda Frente Direita Esquerda Aqui é o puzzle Tá ligado Aqui é o Pili-pili-pili Da história Aqui é o Pili-pili-pili Eu tenho que Descobrir Qual é Tipo assim Frente Direita Esquerda Frente Direita Esquerda Frente Direita Esquerda Já entendi O frente Seria qual Porque aí Vem o problema Qual seria o frente Se seria o frente Para cá Ou para cá Eu acho Que Esquerda Frente Direita Esquerda 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 Aqui Não Direita Frente Direita Esquerda Frente Direita Esquerda Frente Esquerda Aí Acabou Minhas caveiras Vem Vamos voltar Aqui Então Vou Acabar Dentro Ah Mas eu Estou com medo Nossa Que medo Do caramba Que eu estou Espera aí Vamos Para o carro Vamos Agora Que 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 Buzel Não Quero Super Muito Risco Tá Eu entendi Que Eu tenho Que Pegar As Cavedras Mas Onde É Que Tá Eu Peguei Três Falta Uma Que A Que A Não Acabei Dois De Uma Das Gavetas Pega Consegui Ai meu Deus do céu Eu admito que eu estou com muito sono Ao mesmo tempo que eu estou com muito medo Direita, esquerda Aí vem aqui Frente Direita, esquerda, front Direita, esquerda Frente, direita, esquerda Frente, direita, esquerda Acho que foi né Aí ó Se eu não me engano agora Começava uma perseguição Isso aí Ó Ó o bicho, ó o bicho, ó o bicho, ó o bicho Nossa Eu estou muito, eu estou Pode não aparecer, mas eu estou alegre Porque assim Eu já queria avisar pra vocês Porque pelo menos na minha vez Ninguém avisou que ia ter esse bicho Uh, vai se ferrar Bom, você pode até ter pensado Ah, Bruno Foi meio sem graça, você já sabia Olha O problema vai ser o próximo puzzle Iêêê Mas antes Eu vou deixar o puzzle para o próximo vídeo Porém antes vamos fazer logo o que temos pra fazer aqui Temos agora a água Eu preciso pegar a água Mas eu não sei onde pegar a água O que é que está trancado? Não, continua trancado O que é isso aqui? Escondido na escuridão Tá Antes de encerrar o vídeo Vamos descobrir o que tem que fazer aqui Tudo bem? Então eu já vou pedindo de antemão Se inscrevam no canal Caso tenha gostado Meu Deus do céu Não vai ter que manipulado Mas Ficou louco não vai ser agradável Lavar a merda Desculpa Já estou ficando com raiva Uma garrafa vazia na estante O problema dessa sala aqui É que está envenenada Então eu tenho que simplesmente interagir com o negócio e sair Opa Coeirar não há nada dela Agora vamos fazer o seguinte Vamos salvar o jogo Aqui Agora com a água limpa Eu acho que eu vou entregar para o cara Tipo se eu entregar a água Se eu entregar a água Se o pai me vai me dar alguma coisa Não? Porque é a única coisa que me sobrou Aí eu nem li a mensagem ali Desculpa Garrafa d'água Não era com ele? Tá, então O que é que precisava de água? Era a xícara? Ah, era a xícara, não? Vamos tomar a xícara vazia? Não? Tá, então O que é que precisa de água Nesse moleque? É você? Tá bom Vamos colocar Não Nenhuma dessas partes aqui Ah, e se eu colocar água aqui? Não Pega Pétalas brancas Ah, olha Colocar as pétalas na garrafa A garrafa começou a emitir Ah Eu posso andar lá para o escuro, né? Ah, mas eu estou comendo um salão junto A regra é clara Se você está com medo, salve o jogo Ah, tá Com esse breu aqui Vai ser maravilhoso E já Quais janelinha que o jogo abre Mal dá para ver o que estou fazendo Agora se tiver uma perseguição aqui Eu estou ferrado, velho É de baixo da mesa Eu sempre espero um bicho, tá ligado? Por algum motivo Oh, uma noite de sangue É isso aqui? É, isso só mostra que eu não deveria estar para aqui, né? Ai, meu Deus Vai se foder Peraí, calma Nossa Vai tomar no... Nossa 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 A menina saiu varada agora, velho Pelo amor, mano O jogo está virando teste para cardíaco isso aqui, velho Está para a esquerda Eu vi isso aqui O foda dessa parte é que ela está muito escura Eu não consigo ver nada agora Não é, pega O charuto Agora eu estou com medo Porque eu tenho quase certeza Que alguma coisa vai me pegar, velho Nossa, mano Que afissão Eu não vou fazer... Olha aí Não tem graça não, cara Pelo amor de Deus, mano Sério Não, sério Não tem mais graça não Isso aqui não é nada Ai 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 Meu Deus do céu Puta que pariu Corre 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 A bicha não corre, velho Minha boneca não corre, mano Ai meu Deus, velho Não Nossa, cara Vai tomar no cu Que aflição, mano Que aflição Que aflição Que aflição do caralho, velho Vai tomar no cu, mano Puta que pariu Corre Boneca do satanás Olha o bicho Aqui atrás de mim, velho Tem um bicho aqui Olha o bicho aqui Eu estou ouvindo Eu estou ouvindo, bicho Eu estou ouvindo, bicho Eu estou ouvindo, bicho Meu Deus Você deixa a garrafa cair Vai se foder Vai se foder Vai se foder, corre Corre, corre, corre Corre pra cima Corre pra cima Corre pra cima Pelo amor de Deus Corre pra cima Corre pra cima Meu Deus Meu Deus O que aconteceu? Por favor, velho Porra, cara Eu não gosto dessa É a sensação de eu não poder correr Correr, tá ligado? Uma coisa que eu tenho a função É o bagulho de eu me deixar correr Nossa, velho Porra Nossa, que Nossa Enfim Espero que tenham gostado Qualquer sugestão de jogo Pode mandar Eu irei ler os comentários Muito obrigado por assistir E tchau Pelo amor de Deus Isso aqui é uma tortura Isso aqui é um jogo criado pelo Cramunhão Puta que pariu Pelo amor de Deus